Imagina eu dançando com a Juliana, ó, 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 não, é surreal essa música aqui, é... Pra embalar, pra embalar as noites de domingo. Vamos para o próximo assunto, vamos falar aí do Gustavo Lima, do Embaixador, ele anunciou o lançamento de uma música, uma coisa legal, ou tem gente que não acha legal, é que o Gustavo Lima vai lançar uma versão da gringa. Pra quem não sabe versão, e ele acaba fazendo a tradução com a ajuda de compositores e tudo mais, e acaba lançando em português. O Gustavo Lima, ele já fez, se não me engano, três ou quatro versões, e todas as versões que o Gustavo faz, todas as versões dão muito certo. Por exemplo, eu vou mostrar algumas regravações que o Gustavo fez, que marcou. São músicas que fez muito sucesso. E, às vezes, as pessoas não lembram da versão. Até porque o que importa é a música que o cantor, o artista, tá cantando aqui em português, na minha opinião, né? Pelo menos eu, falando, não entendo nada de inglês. Eu prefiro as versões mesmo. Bom, vou falar aqui pra vocês algumas versões que o Gustavo já fez. E, por último, eu vou colocar a música nova aqui, que ele vai lançar, o hit que o Gustavo vai lançar, tá? O pessoal tá falando aqui, as bandas de forró daqui fazem isso há anos, e é sucesso. Isso é verdade, concordo. Uma foi essa, O Melhor de Mim. Só que por conta de direito autoral, eu não vou poder tocar a música inteira. Essa aqui foi uma das primeiras versões que o Gustavo fez. É uma versão da música do John Legend, All of Me. Quem lembra dessa versão aqui, ó? O melhor de mim, por amor a ti. Então ele gravou essa música, O Melhor de Mim. Pra quem não sabe, é esta música aqui. Essa música aqui, ó, do John Legend. Tem 2.2 bilhões de visualizações. Eu não sei o que ele tá falando aqui, não entendo de inglês. Mas o importante é que saiu a versão do Gustavo Lima, que é essa daqui, O Melhor de Mim. Que saiu sete anos atrás. Mais uma versão que o Gustavo Lima fez. Que essa, meu amigo, marcou, hein? Pelo menos pra mim, marcou muito. Ele lançou em 2014, essa música aqui. Que é a música Diz Pra Mim. Cara, eu amo as versões que o Gustavo faz. Opa! Só esse comecinho já é marcante, né? Todo mundo já conhece, né? Vamos ver se eu consigo achar aqui uma... Bom demais. Diz pra mim. Essa música tem 143 milhões de visualizações. Foi lançada nove anos atrás. Acho que essa foi a primeira versão do Gustavo, né? Em 2013. E essa música é do... Da Pink, né? Just Give Me A Real Song. Não sou bom de inglês, não, tá? Já, novamente, falando. Fit Nate Ruiz. Ó, que é essa música aqui. Diz o que é preciso pra te ver aqui comigo. Bom demais, cê tá louco. Essa música tem 1.5 bilhões de visualizações. Ela foi lançada no YouTube em fevereiro de 2013. Tem mais uma versão. Que, na verdade, essa não foi a primeira versão no Brasil. Que é a música Na Hora de Amar. Quem lembra dessa música Na Hora de Amar? Comenta aí abaixo. Quem gravou essa versão de Na Hora de Amar primeiro aqui no Brasil foi o Clayton e Camargo. Isso mesmo. Não foi Clayton e Romário, tá? Muita gente conhece o Clayton agora, né? Clayton e Romário, mas Clayton e Camargo é uma grande dupla sertaneja aí que fez muito sucesso alguns anos atrás. E eles gravaram o primeiro Na Hora de Amar. Mas, na minha opinião, ficou mais conhecido aí na voz do Gustavo Lima, não é verdade? Porque sempre ainda aparecem uns mimizinhos. Quem gravou essa música não foi o Gustavo. Quem gravou foi o Clayton e o Camargo. Tem que respeitar o Clayton e o Camargo. Você é babá ovo do Gustavo. E aí, não sei o quê. Vai, babá. Ai, meu Deus. Essas pessoas... Dá sono. Então, pra mim, Na Hora de Amar é sucesso na voz do Gustavo. Pra quem não sabe, ele é o irmão do Zezé, tá? Aliás, ele é a cara do Zezé, né? Não tem jeito. Com medo de contar Aqui é um ponto importante. Essa música Na Hora de Amar do Gustavo foi gravada por um duo. Tem um duo na Suécia, se não me engano. Um duo sueco. Se chama Rochette. Pending my time. Não é Rochette. É Rochette. O cara tava corrigindo aqui meu sotaque. Cara, não sei inglês. Enfim, é Rochette. Pra mim é Rochette. Tá tudo certo. Não muda nada. Vocês viram como o meu inglês é muito bom. Que é essa música aqui, que tem 128 milhões de visualizações. Legal quando pega uma versão aqui no Brasil estourada. Quando a gente escuta a música lá na gringa, a gente só escuta a música brasileira, né? A letra brasileira. Ele vai lançar mais uma versão. Isso mesmo. E eu não tenho dúvidas, como vocês viram aí, todas as versões do Gustavo Lima dá muito bom aqui no Brasil, né? E aí ele vai lançar mais uma versão, que é a música Desejo Imortal. Ainda não saiu, obviamente. E essa música, pra quem não sabe, é do grupo Rochette. Como eu falei pra vocês, Na Hora de Amar é do grupo Rochette. E o Gustavo Lima tá fazendo mais uma versão deste grupo sueco. Que é a música I Must Have Been Loved. Isso mesmo. O povo não canta, não. Eu não canto nada, eu sei. Você tá doido, né? Essa música, ela ficou muito marcada nos filmes, né? Acho que é da Julia Roberts, se não me engano. Não sou um cara muito dos filmes. Mas essa música ficou marcada muito. Quem sabe aí qual que é o filme que ficou marcado, essa música? Quem é bom de filme aí? Comenta aí nos comentários. É a trilha do filme Uma Linda Mulher. Acho que é isso aí. Kleber José. Uma Linda Mulher. Olha lá, Julia Roberts. Sabia, pô. Uma Linda Mulher, 1990. Julia Roberts. Essa música é muito conhecida, cara. Rochette, como diria aí o grande... Ô, Cortes 1406. Dei mó moral pra você aqui, hein, amigo? Você me dá um furo desse. Imagina aí eu dançando com a Juliana. Ó, 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 ó. Não, é surreal essa música aqui. É... Pra embalar... Pra embalar as noites de domingo. Os olhos... Tira a roupa... Bom demais. Você tá louco, velho. Essa música vai ser um sucesso. E eu acho que... Será que já tem outra versão dessa música? Desejo Imortal, cara? Vamos pesquisar aqui. Desejo Imortal. Eu acho que no Nordeste já deve ter alguma coisa, velho. Olha lá, Marquinho. Desejo Imortal. Será que é a música ou não? Naldinho. O Homens... Mano... Eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês, cara. Olha o nome deste cantor. Não tô desfazendo do cantor, tá? É que é uma coisa muito diferente. Cara, olha isso aqui. Naldinho. O Homem Sem Coração. Muito bom. Naldinho. O Homem Sem Coração. Parabéns, cara. Sucesso pra você. Ah, a música é do Marquinho. Tá falando aí. O 1406. Eu acho que eu não vou acreditar mais nas suas... Que você tá falando aí, não. Mas eu acho que é a composição do Marquinho. Pra quem não sabe, um grande compositor. Boa, Marquinho. E aí vai sair aí a música, como eu falei pra vocês. Desejo Imortal, do Gustavo. Dia 13 do 4, quinta-feira. Tá bom? O que me deixa um pouquinho chateado, se eu posso dizer isso ou não, é que o Gustavo, ele gravou um baita de um DVD, 15 anos, aqui em São Paulo, no Boteco São Paulo, ano passado, se não me engano. Regravou algumas músicas de toda a sua carreira, aí, de 15 anos de carreira. E ainda não saiu esse DVD. E aí já tá vindo esse desejo imortal. A pergunta que fica, será que vai engavetar... Gustavo Lima vai engavetar o DVD de 15 anos? Tomara que não, né? Eu espero que não. Claro. Óbvio. Comenta aí. Esquece esse DVD aí, o Tiago tá falando. Como que eu vou esquecer, amigo? Foi um baita de um DVD. É um baita de um DVD.